Trigésima terceira Expo Agro, hoje é o grande dia, abertura da festa, montaria em touros, hoje tem também a apresentação e é claro que toda a organização do evento aguarda por você com a sua participação. Nós estamos aqui para mostrar os preparativos, muita gente inclusive nesse local e hoje também vai ter muita exposição. As empresas estarão aqui, prefeitura, enfim. Edson, o senhor que é um dos principais organizadores, o tesoureiro da As Rolim, fala para a gente dessa expectativa para a noite de hoje. A expectativa é muito grande, você vê o parque está bonito, está quase pronto, muitas empresas trouxeram seus produtos para poder mostrar, para vender, os bancos da Amazônia, Cicobi estão aí para poder financiar os produtores, o stand da prefeitura está aqui com a equipe da agricultura, Sebrae, eu acho assim, está pronto, está de volta, está de volta a tradição em Rolim de Moura da grande esporte. Muito bom, a gente percebe também que tem muitos espaços para o pessoal, fotografar é um ambiente muito familiar, né? É isso que a gente quis fazer, quando a gente fez esse lançamento para a família, foi essa a intenção, é trazer a família de volta para o parque, para que todo mundo curta, para que todo mundo aproveite esse momento. Apesar de que a gente passou por tudo que passamos esse longo de dois anos, a gente gostaria da família Rolim Moura com a gente festando e aproveitando esse espaço que está lindo e está quase pronto, daqui para as 16 horas estará 100% pronto, esperando só a população chegar para poder abrilhantar o nosso evento. Falando de espaço família, tem até o pacote família agora, onde adolescentes de 16 anos aí abaixo não pagam para entrar acompanhado dos pais. É, fizemos o pacote, esse pacote aí foi um pedido específico do Júnior Cassol, ele, domingo ele estava na fazenda e ele falou, rapaz, a minha funcionária comentou, falou, eu tenho dois filhos adolescentes, eu vou pagar 150 cada um, são 300, mais 300 para mim, meu marido são 600, e aí? Aí surgiu a ideia da gente fazer o kit família, que que é? Crianças ou adolescentes acompanhados dos pais ou responsáveis até 16 anos, não pagam ingresso, os pais vêm, compram a cartela, mostram o documento que realmente são responsáveis pela pessoa e vão entrar todo mundo, vai entrar a família e curtir esse grande evento aqui em Rolim de Moura. E tem muita gente perguntando também a respeito dos portões abertos, vai acontecer ou não? Então, a gente está estudando essa possibilidade e a gente deve anunciar alguma coisa aí na sexta-feira, ok? Sexta-feira a gente deve fazer um anúncio oficial de como é que vai ser no domingo. E hoje qual é a expectativa também de atrações? Vamos falar para o pessoal, quem vir no parque nessa grande abertura vai ver queima de fogos, montaria em touros e tudo mais? Então, hoje nós temos a queima de fogos tradicional, a grande queima de fogos na realidade vai ser quinta, sexta e sábado, que é uma queima de fogos diferenciada, hoje vai ter, com certeza os fogos, não é aquela, né, aquele grande queima de fogos que será na quinta, sexta e sábado e hoje o show com o Joaninha, que vai dar um show aí a parte aí na arena, já está na cidade inclusive, chegou na meia-noite, falamos com ele na meia-noite, porque ele chegou no hotel, está descansando, a equipe dele já está chegando no parque para começar a montar, ele toma conta da arena inteira, então assim, vale a pena quem é amante do motociclismo, quem é amante das duas rodas, vale a pena estar aqui no parque hoje para prestigiar esse grande show que é do Joaninha. A partir de que horário, Edson? A partir das 21h, faremos a abertura oficial da 23ª Expo Agro. E vocês estão contando muito com a pontualidade? A gente vai fazer isso, a partir de hoje os horários são pontuais, rodeio no máximo 8h30, o bingo, que é das barras de ouro, eram 11h, para no máximo 11h30 o show estar acontecendo, por quê? Outro dia o pessoal trabalha, tem compromisso, tem crianças, tem tudo, a gente tem que respeitar a população com questão de horário.